Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, eu tô no ar aqui, ó, ó Na hora do almoço põe o balanço geral Faça chuva, faça sol, haha Aqui é o balanço geral, chegando na hora boa, na hora do almoço Na hora do churrasco, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, ó Sexta-feira é dia de dancinha Mais ou menos, depende da sexta A partir de agora, Gekitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada em entretenimento, sim Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação Vem, 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 vem Balanço geral, com o Nicomedes Felício Comigo aqui, você aí, na medida do possível, hein Hoje mais que nunca Não me abandone Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Viturina Mostrando aí a região do bairro Jardim Pérola Apareceu lá Jardim Pérola, ó É engraçado Olha onde está o fluxo de carro parado ali lá, Monê, na rodovia Isso é uma... Ué, isso aí é o trânsito paralisado, né Não, Jardim, eu estou enxergando demais Aí, ô David O David está comigo lá Gente, como é que pode? Ali está distante Se for aquele engarrafamento cotidiano que acontece na ponte Não, já aconteceu comigo Fiquei 1h40 para atravessar dali até lá do outro lado É a 116, atenção aí Quando vocês conseguirem lá fazer uma... Se conseguir fazer uma retomada para mim na imagem lá da ponte Por favor, viu, equipe? Eu sei que vocês são fera nisso aí Temos também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando o destaque aí do Vila Bretas É, olha o trânsito todo parado mesmo, lá, Monê Olha Impressionante, né? Só rachando aqui em Valadares, né? É, alô Vila Bretas, alô mais São Paulo Um pedaço do centro também Estamos no ar É, me chamou atenção aí, viu Esse movimento Coloca para mim aí, então Volta na imagem lá do Pico do Abiturum Não sei que vocês são ligeiros Ai, essa equipe é fera Olha como está lento Mas está passando, né, Jairão? É, é lá na chegada Sabe o que acontece ali? Ali é a turma que vem por fora Está vendo por baixo da ponte? Olha lá, olha o fluxo de veículos saindo do Baixo São Paulo Olha, olha lá Passando ali perto da chácara da TV Leste Olha lá Olha Olha, por quê? Aqueles veículos ali Eles vão entrando pela direita Olha lá Entrando pela direita Ela vem no acostamento, olha E vai embolando Porque quem vem na rodovia tem que parar Mas o fluxo na ponte está até tranquilo O difícil é chegar na ponte, né? É 34 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 53 e 99% Vem comigo que tem informação no ar Tchau, tchau E aí